Nós vamos ver agora como foi a reunião que discutiu o reforço da região extremo sul no campo do turismo. Outras cidades além do litoral querem se fortalecer no setor com a realização de eventos. O encontro empresarial de hospedagem e gastronomia em Teixeira de Freitas reuniu donos de bares, restaurantes, empresários do ramo de hotelaria e pousadas, entre outros segmentos. Se a gente conseguir mobilizar essas empresas, a BIH e a Brasel, para virem até aqui em Teixeira de Freitas, até porque o desenvolvimento da região e da cidade é muito grande e já chegou a hora da gente começar a se adequar, a ter profissionalismo e o momento é oportuno para que o próprio empresariado de Teixeira de Freitas, ele comece a entender e também da região que tem algumas pessoas presentes aqui. E a nossa intenção é que o empresário possa saber que existem órgãos hoje que podem facilitar a vida deles. Estiveram presentes representantes estaduais, entre eles o vice-presidente estadual da BIH, Associação Brasileira de Indústria de Hotéis. Ele explica a importância da associação e da cooperação entre entidades e empresários. Essa região além de ser um grande polo comercial e empresarial, ele está se transformando num grande polo turístico também. E a BIH, por ser a indústria brasileira de hotéis, ela está atenta a isso e está estimulando o associatismo, para que os empresários se agrupem e busquem soluções juntos para os problemas que existem entre eles, para que possam se atualizar também, promover intercâmbio. Os participantes do evento assistiram a vídeos institucionais sobre as perspectivas das secretarias e entidades, junto ao comércio e fomento do turismo na cidade e região. Participativos, os empresários reivindicaram melhores alternativas para o crescimento do comércio teixeirense. O SEBRAA explicou a importância da parceria para o sucesso de cada empresa. Deveremos ter outros encontros com empresários do comércio, com segmento específico, porque aí fica mais fácil o tratamento das demandas, os encaminhamentos, as parcerias. Por exemplo, a Brasel e a BIH são as duas entidades parceiras que cuidam de restaurante e hotéis. Então, hoje nesse encontro, nós estamos tratando dos assuntos ligados ao interesse desses empreendimentos. O secretário de Indústria e Comércio do município disse que existe um plano de reestruturação para o centro da cidade, que visa implantar um sistema de câmeras, melhorias de iluminação e pavimentação com asfalto, além de ações alternativas. Uma das ações que nós estamos organizando é um festival gastronômico ainda para esse semestre, provavelmente em novembro. Então, a gente já está unindo o setor, porque nós precisamos da ajuda de todo mundo, porque esse evento é eles que vão realizar. Nós só vamos fomentar e ajudá-los para que aconteça o evento. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, é imprescindível que haja participação dos envolvidos. Ela está querendo ampliar o número de associados. Então, a gente já está fazendo um trabalho na Costa do Descobrimento, e essa oportunidade de a gente abranger o sul da Bahia todinho, integrando também com o Teixeira de Freitas. Então, essa oportunidade, porque nós estamos no momento de abrir novos associados no interior da Bahia. 12h29, dentro dessa proposta de fortalecimento do setor de turismo, vários cursos estão sendo oferecidos aí na parceria entre o SimComércio, Senac e a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio aqui de Teixeira de Freitas. Workshop de gastronomia de pizza, comida italiana, auxiliar de cozinha, preparo de molho, saladas, técnicas para garçom, cozinha nordestina, massa. São vários cursos com taxas aí de R$ 15 a R$ 20, que vão começar a partir do dia 4 de julho, com cargas horárias variadas, 4 horas, 200 horas, 100 horas. Informações você pode ter nos telefones da Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo aqui de Teixeira de Freitas, 3011-2767, 3011-2767, a Secretaria que funciona lá no edifício Esmeralda, no antigo prédio do Banco do Brasil e o telefone do SimComércio é o 3291-8930. 3291-8930. Muitíssimo.